Este autor publicou mais de 70 livros para crianças e elas compenetradas agora ouvem sobre a arte de escrever. Eu vim fazer um encontro com os meus leitores, contando para eles os bastidores, o que está por trás da criação literária. A criança, quando ela conhece o autor, primeiro ela fica muito fascinada. Ela acha que o autor ou é muito velhinho ou já morreu. Então, ver o autor que conversa com elas e vai contando como um livro nasce, aproxima a criança não só do autor como do livro. Então, esse momento de contato é um momento fundamental para a gente formar leitores, uma coisa essencial para o país. O encontro de leitores com autores é apenas uma das atrações que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, preparou para os visitantes da 18ª Bienal do Livro no Rio de Janeiro, a maior feira literária do país. Além de conhecer as obras, quem visitar o estande vai poder saber mais sobre os programas do fundo, como o Caminho da Escola, que garante transporte diário para estudantes de áreas rurais de todo o país. O FNDE trouxe aqui para a Bienal mais de 6 mil obras, que fazem parte do Programa Nacional do Livro e do Material Didático. E é graças a esse programa que todo esse acervo está presente nas bibliotecas das escolas públicas do Brasil inteiro. Este ano, o FNDE celebra 80 anos de distribuição gratuita de livros nas escolas. Você se inserir no mundo como leitor é uma importância tremenda, porque o mundo é leitura. Todos os lugares para onde você olha, você enxerga alguma coisa para ler ou para interpretar. Uma criança que recebe esse livro, ela está apta a viver no mundo. E o mais legal é que tem algumas crianças que não teriam acesso a esse material se não fosse um programa como esse. Já para o escritor, saber que o Programa Nacional do Livro Didático torna suas obras mais acessíveis para pequenos leitores de todo o país, não tem preço. É um dos programas mais bacanas, mais importantes que a gente tem na área educativa e cultural desse país. Muito eficaz e fundamental, que precisa ser continuado, ampliado. Um país não vai para frente sem leitores. Pedro Henrique, de 10 anos, conta porque gostou tanto da palestra do Ila. Porque a gente consegue entender o que o autor quer dizer nos livros dele. E já quer chamar todo mundo para conhecer o stand. Eles aprenderiam a ler mais e se interessariam mais.